Você se interessa pela área da nutrição e dos alimentos? Venha conhecer o nosso curso. As inscrições para o vestibular estão abertas. O curso de nutrição da FEVALI proporciona ao aluno, desde os primeiros semestres, a prática em diversas áreas da nutrição. Entre elas, laboratório de nutrição e gastronomia, área de educação nutricional, área de ambulatório, de nutrição hospitalar, além dos cursos de extensão, que proporcionam sempre um melhor entendimento da teoria, junto com a prática.